O homem que diz dor não dá E quem dá mesmo não diz O homem que diz vou não vai E quando foi já não quis O homem que diz dor não é E quem é mesmo é não sou O homem que diz dor não dá E ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai Nunca vou te alcanhar prazer Coitado do homem que vai Atrás de bandiga de amor Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Amor, vai, vai, vai Amor, eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou te vou pra ver Uma estrela aparecer Amanhã de novo amor Amigo senhor sarapá Amigo senhor sarapá Chão com mim mandou lhe dizer Se é canto e ou sanha não vá Quem muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 vai Vai, 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 vai Amar, vai, vai Sofrer, vai, 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 vai Chorar, vai, 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 vai Dizer Eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo amor Amar, vai, vai, vai Sofrer, vai, vai, vai Chorar, vai, vai, vai Amar, vai, vai, vai Amar, vai, 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 vai Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou pra ver Começando a aparecer Na manhã de novo amor Vai, 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 vai Amar, vai, vai, vai Sofrer, vai, vai, vai Chorar, vai, vai, vai Amar, vai, vai, vai Amar, vai, vai, vai Sofrer, vai, 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 vai Chorar, vai, 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 vai Viver Amar, vai, vai, vai Amar, vai, vai, vai Amar, vai, 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 vai Eu vim de Beloujo Eu vim de Beloujo, eu vim, nem sei Mas de onde é que eu vim Sou filho de rei, muito Lutei pra ser o que eu sou Eu sou negro de cor Mas tudo é só amor, hein Tudo é só amor Para mim Xangô é gordô Hoje é tempo de amor Hoje é tempo de dor Em mim Xangô é gordô Salve Xangô, meu rei senhor Salve meu orixão Vim sete cor e sua cor Sete dias para a gente amor Salve Xangô, meu rei senhor Salve meu orixão Vim sete cor e sua cor Sete dias para a gente amor Mas a Mária sofrer Mas a Mária morrer De dor Xangô, meu senhor Saravá Me faça sofrer A Mária morça morrer Mas me faça morrer De amar Xangô, meu senhor Saravá Xangô, a Godô Eu vim de Beloujo, eu vim, nem sei Mas de onde é que eu vim Sou filho de Beloujo Lutei pra ser o que eu sou Eu sou negro de cor Mas tudo é só amor Tudo é só amor Para mim Xangô, a Godô Hoje é tempo de amor Hoje é tempo de dor Chegou a Godô Salve Xangô, meu rei senhor Salve meu orixão Vim sete cor e sua cor Sete dias para a gente amor Salve Xangô, meu rei senhor Salve meu orixão Vim sete cor e sua cor Sete dias para a gente amar Mas a Mária sofrer Mas a Mária morrer Dito Xangô, meu senhor Saravá Me faça sofrer Não me faça morrer Mas me faça morrer De amar Xangô, meu senhor Saravá Xangô, a Godô Salve Xangô, meu rei senhor Salve meu orixão Vim sete cor e sua cor Sete dias para a gente amar Salve Xangô, meu rei senhor Salve meu orixão Vim sete cor e sua cor Sete dias para a gente amar Mas a Mária sofrer Mas a Mária morrer Dito Xangô, meu senhor Saravá Me faça sofrer Mas me faça morrer Mas me faça morrer De amar Xangô, meu senhor Saravá Xangô, a Godô Salve Xangô, meu rei senhor Salve meu orixão Vim sete cor e sua cor Sete dias para a gente amar Salve Xangô, meu rei senhor Salve meu orixão Vim sete cor e sua cor Sete dias para a gente amar Mas a Mária sofrer Mas a Mária morrer Vim sete dias para a gente amar Sete dias para a gente amar Salve Xangô, meu rei senhor Salve meu orixão Vim sete cor e sua cor Sete dias para a gente amar Venham E as Quốc Mária sofrer Mais orixão A Mária sofrer Mária sofrer A Mária sofrer ia Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí Vem do luar Se você quiser amar Bem mais além do que o querido mal Bem mais além E aí E aí Vem do luar Vem do luar Se você quiser amar Vem comigo Vem do luar Vem mais além Vem mais além Vem mais além do que o quinto mal Vem mais além Vem mais além do luar Vem mais Friday Vem mais Zen E aí A Janaína que vem Bem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar Bem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar Mas tem que sofrer, mas tem que chorar Mas tem que querer, pra poder amar Ai, um encanador Ai, não quer mais dizer amor Ai, não existe coisa mais triste que ter paz Que se arrepender, que se conformar E se proteger, que o amor amar O tempo de amor é tempo de dor O tempo de paz não faz nem de paz Ai, não existe coisa mais triste que ter paz Que se arrepender, que se conformar Que se proteger, que o amor amar Que se arrepender, que se conformar Que se proteger, que o amor amar Ah, bem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar Ah, bem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar Mas tem que sofrer, mas tem que chorar Mas tem que querer, pra poder amar Ai, não quer mais dizer amor Ai, não existe coisa mais triste que ter paz Que se arrepender, que se conformar Que se proteger, que o amor amar O tempo de paz O tempo de amor é tempo de dor O tempo de paz não faz nem de paz Ah, que não seja Deus O mundo onde o amor morreu Ah, não existe coisa mais triste que ter paz Que se arrepender, que se conformar Que se proteger, de um amor amar Que se arrepender, que se conformar Que se proteger, de um amor amar Que se proteger, de um amor amar A CIDADE NO BRASIL 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 O que acontece quando estou tão escassado? Mas ela me condena, ela não tem pena, não tem dó de mim. Sou dadinha de um panda, vou numa bala para pedir para ela voltar para mim. Porque assim eu sei que vou morrer de dor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL